Valeu, valeu, minha consagrada, valeu, valeu, meu consagrado, é sábado, dia 2 de dezembro, hein? Aniversário de Minas Gerais, dia internacional para a abolição da escravatura, dia nacional do samba e do sambista, eu sou o samba! Grande abraço para o meu amigo Marquinhos do Pandeiro, lá da velha guarda da Portela, alô Marquinho, aquele abraço! Dia Pan-Americano da Saúde e dia de Santa Bibiana, tô esperando o seu like, seu comentário, clica no sininho, tá? Aniversariantes famosos Britney Spears, é, hoje ela está completando, quantos aninhos? 42 anos! E Estepan Nercessian, ator, né, sindicalista político, 70 anos de vida, alô Estepan, aquele abraço! A Lini Batista, puxa vida, Lini, não tenho condições de levantar o seu ascendente, porque você colocou, sou de peixes, do dia 13 de março de 1990, é, 199, faltou o ano, minha querida! Aí fico esperando você completar, né, a sua informação para que eu possa levantar o seu ascendente, perfeito? Já a Priscila Campos mandou direitinho, né, ela nasceu em São José dos Campos, às 13 horas, dia 22 de setembro, 67, signo solar virgem, lua touro, ascendente capricórnio, só terra aí, hein, Priscila? Maravilha, maravilha, né, determinação, disciplina, ordem, força, não vão faltar, né? A Regina Maria, sou de virgem, mas sou uma pessoa muito complicada, tenho pouca paciência, sofro muito, me dá uma dica, olha a Regina, aí depende principalmente de você, minha querida, tem que exercitar a paciência, tem que contar até 10, exercitando, né, treinando, né? Toda vez que você vê que está pisando na bola, você dá uma, 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 assim dizer, um alerta, né, e tenta modificar o seu comportamento, perfeito? Ao ir conversar com uma pessoa, vale até ensaiar algumas coisinhas assim, mas é algo que depende de você para fazer essa mudança, não tem assim uma solução mágica, depende exclusivamente de você, tá bom? A Cícera Silva, mora em Santa Luzia, Paraíba, ouvinte de todos os dias, Ariana, 66 anos, será que ainda vou encontrar minha alma gêmea? Aquele dia eu respondi para a Maria, né, que não deu signo, também tem 66 anos, olha o Cícera, a mesma resposta, né, 66 anos, ainda tem muita lenha para queimar, então vai se divertir, vai sair para cá, se diverte para lá, faz novos amigos, novos contatos, que de repente pode tentar uma boa oportunidade para você na parte amorosa, valeu? E a Cristiane Vitorino, né, ela é de peixes, nasceu no dia 25 de fevereiro, quer saber o que o seu signo tem de bom para o mês de dezembro, que aliás está começando, né, exatamente, Mercúrio está em Capricórnio, minha querida, que representa uma influência muito boa para você, décima primeira casa astral, indicando alegrias com pessoas e com amigos mais jovens, Vênus, Vênus entra em Escorpião no dia 4, outra excelente influência, principalmente para a sua vida amorosa, né, já que Escorpião representa para você de peixes a nona casa astral, nós temos o fim de Netuno retrógrado, também é ótimo, dia 6, né, Netuno que rege peixes, você vai se sentir mais livre, mais solta, né, só que no dia 13, Mercúrio se torna retrógrado em Capricórnio, e aí pode afetar os seus relacionamentos como amigos, tá certo? No dia 19, lua crescenta em peixes, excelente, hein, levantando a sua bola, e no dia 22, o sol entra em Capricórnio, Capricórnio que representa a sua décima primeira casa astral, pode esperar apoio de amigos e de pessoas mais velhas, portanto, um dezembro bastante favorável para peixes, valeu, querida? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô bebê, alô papai, vem, que vem com João Bidu para conferir o horóscopo do seu signo para este sabadão, dia 2 de dezembro, lua cheia em leão e o sol no signo de Sagitário. A Miranda Torres me diz, eu quero ser feliz no amor, eu não consigo nem encontrar um boyzinho, Sim, eu preciso de amor, João, me ajuda, valeu Miranda, logo depois de peixes vou passar para você uma simpatia para ter sorte no amor, beleza? E eu sempre desejo para você, que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e harmonia. Aries, as estrelas avisam, há risco de exagerar nos gastos, então, é melhor fechar a carteira para evitar riscos, mas o astral melhora e sua criatividade fica no talo. Aproveite, né, para viajar ou até cuidar do visual. Romantismo e autoastral marcam o amor, a cor é preto, palpites 31, 22 e 50. Touro, talvez o clima não seja dos melhores em casa, hein? Respire fundo e não perca a calma. Depois, o céu envia vibes mais tranquilas e você pode curtir a companhia da família e até adiantar o planejamento para as festas de fim de ano. No amor, saia da rotina, a cor é creme. Palpites 44, 23 e 33. Gêmeos, você fica mais falante, mas é melhor tomar cuidado com fofocas e com as suas próprias palavras, né? O bom é que você tem tudo para brilhar e se anda querendo uma mudança no visual, a hora é essa, bebê. No amor, é momento, né, de abrir o coração e investir no diálogo. A cor é verde esmeralda, palpite 60, 40 e número 6. Câncer, logo após o signo de peixe, simpatia para ter sorte no amor, hein? Olha aí, câncer, redobre atenção ao fazer negócios com os amigos ou investir num projeto mais arriscado, porque tem perigo aí, né? Pode ter perigo. Mas as finanças contam com boas energias e até pode conseguir uma graninha extra. No amor, seu lado ciumento cresce, mas também há sinal de diversão. A cor é lilás, palpite 52, 34 e 20. Leão, Leão, você começa o final de semana com a energia total para encarar tudo e mais um pouco, né? Criatividade e foco serão o segredo para ter sucesso, mas a saúde pede um pouco mais de atenção. A sorte vai sorrir para o seu lado. Que tal fazer uma fezinha, Leão? Tudo perfeitinho no amor. A cor é preto, palpite 51, 53 e 33. É virgem, logo após peixes, hein? Simpatia para ter sorte no amor. O dia, né? Começa meio tumultuado, por isso é bem melhor ficar no seu cantinho para evitar maiores problemas. A boa notícia é que a sua intuição tem tudo para brilhar e você pode descobrir alguma coisa importante. Os relacionamentos contam com proteção astral. E no amor, pode se preparar para momentos maravilhosos. Cor preto, palpites 45, 36 e número 9. Em frente, sempre em frente com o nosso horóscopo do dia. Libra! Libra! Ah, cuidado, cuidado para não arrumar tretas, hein? Aposte na dobradinha diplomacia e boa vontade para lidar com as pessoas. A boa notícia, Libra, é que dá para resolver tudo o que andou empurrando com a barriga em casa, hein? No amor, aposte num clima leve e descontraído. Cor amarelo ouro. Palpites 10, 1 e 46. Escorpião, você está com muita ambição, hein? Mas é melhor abrir os olhos porque alguém pode tentar puxar o seu tapetinho. A boa notícia, Escorpião, é que o astral melhora, né? E vai sobrar disposição para dar uma turbinada nas finanças. O amor conta com ótimas conversas e uma dose extra de romantismo. A cor é prata. Palpites 54, 47 e 38. Sagitário, logo após o signo de peixes, simpatia para ter sorte no amor. Olha, Sagita, o fim de semana começa com alguns perrengues, hein? Então é melhor ter calma e fugir de confusão, tá? Depois, há sinal de boas novas para contatos e também para as finanças. No amor, mostre seu bom humor que tudo vai ficar melhor. A cor é magenta. Palpites 36, 27 e 18. Capricórnio vai precisar de jogo de cintura e tenha cuidado, hein? Para não transformar algo bobinho em um problemão. Para dar a volta por cima, ouça seu sexto sentido e aporte numa boa conversa. A sensualidade vai fazer a diferença no amor. Aquário, as relações estão numa ótima, mas vai precisar lidar com a família ou com lembranças do passado, né? O que pode bagunçar um pouquinho o seu emocional. Respire fundo e foque no que é importante. As estrelas prometem fortalecer o amor. A cor é lilás. Palpite 5, 8 e 51. Peixes. Peixes. Você começa o sábado dando uma viajada na maionese, hein? Aliás, como sempre, né, peixes? Olha, mas as coisas devem melhorar rapidinho, tá? Vale dar uma atenção extra para a saúde. As amizades estão protegidas e há sinal de muita diversão. Amor também tranquilo. E há sinal de momentos deliciosos. A cor é azul claro. Palpite 59, 51 e 33. Então, agora, atendendo, né, a Miranda Torres e todo mundo que está precisando de ter sorte no amor. Em primeiro lugar, pegue um copo transparente com água e adicione uma rosa branca, uma pitada de açúcar e cinco gotas de essência de alfazema. Durante esse processo, mentalize as energias e a sorte no amor chegando para você. Espere por alguns dias até que todas as pétalas caiam de maneira natural. Agora que as pétalas já caíram, coloque-as junto com a água do copo em dois litros de água morna. Tome seu banho higiênico e, em seguida, despeje o ritual da sorte pelo seu corpo do pescoço para baixo. Recolha as pétalas e descarte em um jardim florido. Valeu? E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!